Oi pessoal, eu sou a Thaís Barreto do canal Tatá Scrapbook e eu tô voltando. Eu fiquei um tempo sem postar no YouTube, por motivos pessoais eu acho que eu até falei há um tempo atrás para algumas pessoas que perguntaram. Eu tava com um pouco de dificuldade de arrumar tempo para edição, e tudo mais, mas agora eu tô tentando me organizar, arrumar esse tempinho e postar de vez em quando, com menor frequência, tudo, mas eu vou tentar voltar aos pouquinhos aí para você, para vocês né. Eu não costumo aparecer aqui, não costumo gravar meus vídeos falados, meus vídeos a maioria eu faço ele só com som, porque eu vou explicar. Quando eu assisto vídeo no YouTube, geralmente eu assisto vídeo fazendo outra coisa, mas eu gosto de ver e eu não gosto de ouvir. Então quando a pessoa fica com muito blá blá blá, eu muto a pessoa, eu muto. Ou se tá com música, eu muto do mesmo jeito né. Eu tiro o áudio e tudo, sabe? Então eu tenho um pouco de dificuldade de assistir vídeo muito cheio de blá 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 e tal, e aí a pessoa vai falar de detalhes que que não servem para mim e tal. Então eu acabo assistindo e ocupando meu tempo com aquilo que realmente me interessa. Então ele sai mais resumidinho mesmo, tá? Então por isso que acaba ficando curto, os meus vídeos são mais práticos, mais curtos e sem esse blá 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 todo, sem a conversa, sem a falação. Um outro vídeo eu apareço falando, mas a maioria vocês vão ver as minhas mãos, o que eu tô produzindo e se tiver alguma medida, alguma coisa aparece ou na tela ou na descrição do vídeo embaixo, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho o meu ateliê agora aqui, meu ateliê né, o meu cantinho de scrap dentro do meu quarto, que agora eu me mudei, tô morando num apartamento bem pequenininho, então eu tive que acomodar as minhas coisas dentro do meu quarto de casal, tudo bem justinho assim, desenhei o quarto num papel quadriculado, pra vocês terem ideia, e fui movimentando os móveis ali de forma que coubesse tudo, tá? Então eu vou dar uma mostradinha aqui pra vocês rapidinho, beijo. Bom, vou começar a mostrar pra vocês o meu cantinho então, que fica no meu quarto, dá pra ver, que fica do lado do armário né, do guarda-roupa. Então, essa parte de baixo aqui é onde eu guardo papéis da Scrap Diary e da Goodies aqui embaixo, e algumas réguas de gabarito, régua de grande assim, ou a base de vincar também fica aqui, e minhas coisas de trabalho também ficam aqui. Aí depois vem essas duas gavetinhas, a de baixo. Algumas ferramentinhas que eu uso sempre, então elas, eu gosto de ter elas à mão né, eu sou destra, então elas tem que ficar do meu lado direito. É a rotuladora, grampeador, furador, não gosto muito de furador, não tenho muitos, os que eu tinha eu acabei ou doando ou vendendo. Então eu tenho poucos, tenho esse de borda né, de canto e alguns, tenho alguns de círculo tá, de tamanhos variados. Então aqui eu tenho grampeador, tenho secador de emboss, tenho a fuse, tudo aqui dentro. Essa outra gaveta aqui, essa bandejinha sempre fica com alguma coisa de projeto que eu ainda tô mexendo. Essa outra gavetinha é só de carimbo e carimbeira, ou melhor, só de carimbeira, desculpa. Só carimbeira. E essas coisinhas assim né, ó, que nem batedor, essas coisas. Aí em cima da mesa eu não tô deixando mais a minha base de corte grandona aqui, tá? Porque eu acabo usando a mesa para fotografar, então tô deixando ela sem, sem ficar em cima da mesa né, eu tô deixando ela na lateral. Então em cima eu deixo a guilhotina grande, um cestinho de lixo pequenininho, uma régua. Essa régua é com um cabo bem grosso, ó, porque ela pode esquentar. Aqui uma guilhotina mini e essa base de corte pequenininha. E esse dispenser para papéis, que eu só coloco os papéis que eu uso mais né, que é Felicity Jane, T-Love, Dani Pérez, aí os que eu uso mais ficam por aqui, tá? Essa gradinha aqui ó, tá vendo? Todo mundo coloca uma grandona na parede, eu não tenho parede, aqui é janela. Então, eu tive que adaptar. Aí eu comprei essa retangular, pequenininha na Daiso, e aí eu coloquei só as tintas, sprays, né, giz aquarelável, que são as coisas que eu uso bastante, então estão aqui. Aí vamos pra cá. Essa parte de cima aqui, eu coloquei, aquele, esse, deixa eu, esse aqui ó, esse, esse fichário aqui, ele é do Masters da EK, se não me engano, é antiguinho, pra professores de scrapbooking que eu ganhei da Arteria. E aí aqui só tenho, é, coisas que eu uso no dia a dia. Então, tem caderno de aquarela, tem o meu travel, quando eu vou sair, que eu ponho na bolsa pra fazer anotação com uma coisa. Tem um álbum que eu tô fazendo pra minha filha, aos pouquinhos, que é esse azul. O Junk Journal, que eu postei no Instagram, que é esse aqui. Tem outro caderno de aquarela aqui, ó, tem um aqui, tem outro ali, quem vê pensa que eu faço muito, né? Mas, precisa eu treinar mais. É, e aqui essa prateleira é só de adesivos. Então, aqui eu tenho alguns adesivos novos. Ah, o bloco da Juju eu coloquei aqui. Eu tenho que passar ele pra baixo. Então, aqui são alguns novos. Aqui eu tenho só enamel. Então, eles estão separados também em caixinhas assim, ó, tá vendo? Que eu também comprei na DAS. Então, aqui é só enamel e esses adesivinhos, assim, de fofinhos, né? É, puff sticker que chama. E a de trás é de mini alfabetos. Então, meus mini alfabetos estão tudo aqui. E adesivos de palavras também eu ponho aqui, os pequenos, né? E ali atrás eu tenho alguns adesivos que eu gosto mais, eu também coloco ali. Que são os pacotinhos pequenos, então, cabe na outra caixinha. Então, eu tenho três caixinhas de adesivos aqui. Aí, antes de descer pra essa prateleira, eu vou mostrar esse outro gaveteiro aqui embaixo, ó. A minha base de corte, ela tá aqui, tá vendo? De pé na lateral. Aí, aqui eu tenho outro gaveteiro. Então, esse daqui são os meus carimbos e facas de corte. Ó, tá? Todos os meus carimbos e aqui tudo faca de corte. Ali e aqui, ó. Tudo faca de corte. Aqui, são mais adesivos. Então, aqui nessa parte é adesivo chip bird. Nesse daqui, essa bolsinha, é só die cuts, assim, ó. De coleções, tá vendo? Então, coleções fechadas de die cuts. Eu coloco aqui, ó. Tá? Cada um no seu saquinho. Então, tem todas as marcas, tá tudo aqui. Tá bom? Aí, aqui tem mais adesivos. Esses da gaveta eu não uso muito. Esses pra trás aqui. Aí, aqui eu tenho tags, envelopinhos, essas coisinhas. E essa gaveta aqui é tipo o meu almoxarifado de cola e fitas. Então, eu guardo aqui reposição de fita banana. Fita dupla face e cola também, cola fita. Eu ponho tudo aqui. Aí, começando daqui da prateleira de baixo agora. Essa parte aqui é só de colas. Aí, um dia eu mostro pra vocês. Eu gravo todas as minhas colas. Que eu sou a louca da cola. Tem um monte de tipo de cola e de fita aqui. Essa outra prateleira é só de ferramenta, tá? Então, as ferramentas da Uiar, eu coloco tudo aqui. Essa outra aqui, ficam esses parimbinhos roller. E as tesouras, estiletes, pincéis, que eu mais uso. Ficam todos aqui, ó. Aqui, eu costumava guardar só os bloquinhos 15 por 15. Mas aí, eu resolvi colocar esses adesivos do Happy Planner aqui em cima. Porque todo dia eu pego, todo dia eu pego dentro do armário. Então, eu resolvi colocar aqui, ó. Então, esses são os adesivos. Os blocos de adesivos. E aqui são os bloquinhos de papéis, tá? Esses aqui, ó. É o tamanho 6 por 8. E esse aqui é o 6 por 6, ó. Todos esses aqui, tudo 6 por 6. E esses aqui, 6 por 8. Dentro desse armário, eu tenho essa prateleira aqui em cima. Olha que bagunça. Essa prateleira aqui, toda bagunçada, é só pra PL. E planner, né? Porque o furador tá aqui. Então, aqui eu tenho essas bolsinhas aqui. É tudo card. Então, eu tenho todo o material de card aqui pra fazer PL. Tenho todos os plásticos. Então, tenho plástico inteiro. Tenho plástico com divisória de vários modelos. Tenho material pra plastificação, envelope craft, roupaline. Mas a maioria é plástico de PL, tá? Tudo isso aqui, ó. De tamanhos variados. E... Aqui, ó. Uma base de tinta. Ah, e esse estojinho aqui, onde eu abro pra mostrar pra vocês, que é quando eu for mexer no meu junk journal. Então, é um material que eu separei só pra fazer o junk journal. Um material vintage. Aí, vem pra cá. Nessa prateleira aqui, eu tenho esse... Esse suporte de papel aqui, que foi meu marido que fez. Então, eu tenho alguns blocos aqui, inteiros, na primeira. Aí, a segunda prateleira é só projeto de aula, ou projeto que eu preciso... Comecei a fazer, elaborar a aula e parei. Então, é só projeto em andamento. Aqui é... É papel liso. Aí, embaixo, eu tenho papéis de scrap variados, de marcas variadas. E aqui embaixo, também, papéis variados. Só que aqui são recortados e aqui são inteiros. Aí, aqui eu tenho os blocos 30 por 30. Não tenho muito, não. Aí, vem aqui pra baixo, eu tenho as caixinhas. Caixinha de... De metais, de botões. Aí, qualquer dia, eu pego pra mostrar só essa prateleira em detalhes pra vocês. Depois, ali embaixo, eu tenho a... A Big Shot, né? Que é pra fazer relevo e corte. A minha maquininha tá aqui. Esse saquinho é só com restinhos de... De linhas, fitas, as coisas que eu mais uso pro dia a dia, quando você quer só um pedacinho. Esses estojinhos todos aqui, ó, é tudo fotografia. Tá tudo... Alguns estão separados por época ou por tema. Tá? Aí, aqui embaixo, é... Tá faltando coisa aqui, né? Tá faltando uma caixa aqui, que é a minha caixa de washtape. Ela fica aqui, deve estar lá na sala. Essa caixa aqui é de retalhos de papéis. E essa de baixo aqui é de caneta hidrocur. Então, eu tenho o Copic, tenho outras marcas de caneta. Tenho Faber, tenho várias marcas de canetas aqui. Essa cestinha é só linhas e barbantes e fitinhas coloridas. Aqui, tudo quanto é bugiganga, que não tem classificação nenhuma, eu coloquei nessa caixa. E essa outra embaixo, também, é... de retalhos de papéis. Aqui, eu tenho um furador circular e essa de madeira aqui, que eu não tinha mostrado, né? Essa de madeira é só pra... aquelas madeirinhas da Bicho Grilo. Agora, aqui em cima, eu tenho aquela caixa branca ali, ó. Nessa caixa branca, eu também tenho como se fosse um estoque de material fechado. Então, tem algumas coisas ali fechadas, lacradas. É... Aqui, nessas caixas, uma... a de cima, aquela flor. Eu tenho coisas variadas, eu já até fiz um videozinho uma vez, postei no Instagram, mostrando o que tem dentro dela. Então, tem botões, tem die cuts, tem brilhinho, tem clips, tudo misturadinho ali. na rosa, na rosa, são die cuts, que eu tirei das embalagens. Então, teve uma época que eu quis separar as efêmeras tudo por estilo e não por marca. Me arrependi, joguei todas as embalagens fora, então, agora estão tudo ali, ó, na caixa rosa grandona. E a de baixo, a cinza, é só madeirinha. só enfeitinhos de madeirinha. Tá? Bom, então, esse é um o meu cantinho de scrap. É aqui que eu vou voltar a criar e mostrar pra vocês. Tá? Então, no geral, ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima beijo. Beijo.